Você já imaginou em ter Discord Nito de uma forma totalmente de graça e sem cartão de crédito? Porque pra quem não sabe, as promoções do Discord, você simplesmente precisa de um cartão de crédito. Porque eles fazem isso pra uma forma deles estarem lucrando futuramente. Porque assim que acabar os seus 3 meses, que geralmente é 3 meses, você acaba cobrando diretamente no seu cartão ali o próximo mês. Então, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a resgatar um gift card de presente, ou seja, aquele que não precisa de cartão de crédito de uma maneira totalmente gratuita, fácil e eficaz, então já deixa seu like. Porque, rapaziada, essa é uma promoção limitada, ou seja, não vai durar por muito tempo. Aproveita pra assistir esse vídeo, caso lance outra promoção. Se vocês deixarem muito like, eu já faço outro vídeo. E já deixo na descrição pra vocês, no lugar do link deste vídeo aqui, beleza? Então deixa esse apoio, se inscreva aqui no canal e deixa seu like. Principalmente comenta aqui Discord Nitro, pra gente escolher algumas pessoas pra dar Nitro sem precisar assistir o vídeo, né? Como consegue de graça. A gente consegue utilizando VPN vários Nitros desse aí. E a gente vai dar pra alguém aí sem precisar fazer nada, beleza? Então é só comentar Discord Nitro. Eu não vou ficar enrolando muito vocês, vamos pra nossa área de trabalho. Mas antes eu tenho alguns recados muito importantes pra passar pra vocês aqui nesse vídeo. Você já pensou em ter um PC Gamer com i9 e uma RTX com 32GB de RAM? Por apenas R$1,30? Você deve estar achando que isso aqui é impossível, mas não é. Basta você acessar a ação do PC Gamer, que o link tá na descrição. Além disso, quem compra mais cotas, além de economizar tendo desconto, vai ter premiações para os tops compradores de cota. E o primeiro vai levar uma RTX, o segundo vai levar uma SSD e o terceiro uma memória RAM HyperX. É claro, quanto mais cotas você comprar, mais chance você tem de ganhar a ação. E conseguir um número premiado e receber um Pix na hora. Além disso, eu vou mandar salve pra todos os tops que compraram diário. Entre e acesse agora mesmo. Link na descrição. Pra você que ainda não sabe, eu faço lives 24 horas no site Roxo. E agora você pode ganhar ainda mais prêmios assistindo as lives. Como Minecraft, capa do Minecraft, mouse gamer e até um PC Gamer. Mas pra isso é necessário que você entenda como funciona. É bem simples. Você deixando as minhas lives abertas, vai ganhando pontuações. Tanto no celular, PC, até mesmo na televisão. E com esses pontos você consegue trocar em prêmios. Como VIP em servidores, monitor 360Hz e outras coisas que eu citei anteriormente. Mas caso alguém da sua família ou amigo tenha Amazon Prime. Você pode acabar sincronizando e dando uma inscrição totalmente gratuita. Assim recebendo a quantidade exata de pontos para pegar Minecraft. Ou então, deixar somando para pegar itens ainda mais caros. Sem tirar o fato que você já ganha muitos benefícios instantaneamente. Bom galera, como vocês viram para o início do vídeo. Eu vou mostrar a vocês como conseguir o Discord Nitro de uma forma 100% oficial do site do Discord Nitro. Sem que você precise de utilizar um cartão de crédito. E principalmente, esse vídeo já são três maneiras. Então se você sair sem Discord Nitro desse vídeo, pelo amor de Deus né cara. E bom, para você que tem preguiça de fazer os passo a passo do vídeo. Eu simplesmente vou estar fazendo a boa para vocês. Só comentar Discord aqui embaixo e deixar o like nesse vídeo. E a cada 100 likes eu vou escolher alguém para dar um gift card de Discord Nitro. Quem é preguiçoso aí vai adorar isso aqui que eu estou fazendo. Mas chega de enrolação. Então vamos lá para o vídeo para a nossa hora de trabalho. Mostrar para vocês com detalhes como tudo isso vai funcionar. Bom galera, eu espero de coração que vocês estejam gostando dessa qualidade de vídeo. Afinal, eu troquei de lente na minha câmera. Então eu acho que deu uma perceber. A única coisa que eu tenho que melhorar aqui é a iluminação aqui do meu rosto. Porque eu estou usando uma Rig Light. E não é a iluminação mais profissional possível. E em breve a gente vai estar lançando algo novo que vai mudar essa qualidade também de iluminação. Mas a gente já está com uma qualidade bem superior ao que era do nosso canal. Eu estou vendo aqui no segundo monitor. Então por gentileza, cara. Eu estou procurando evoluir aqui. Já tenho um microfone de boa qualidade. Tenho mesa de som que se eu quiser reduzir o áudio... Aí, beleza? Se eu quiser botar um... Eu consigo. Então vamos lá, galera. Deixa o like e apoia o nosso canal que a gente vai melhorar muito a nossa qualidade. Mas chega de enrolação, galera. Eu só queria ressaltar isso no início do vídeo. Porque, querendo ou não, você sabe, gasta dinheiro, dá trabalho configurar. E, às vezes, as pessoas não conseguem nem perceber. Não é perceptível a gente estar tentando melhorar a qualidade e trazer coisas novas. E, provavelmente, essas plaquinhas aqui de 100K vai vir para esse lado aqui, ó. Na parede aqui, tá? Eu acho que eu vou dar uma organizada aqui. Aqui já tem tanta coisa que está ficando até desorganizada. Bom, galera. O primeiro método e o método mais eficaz que você vai conseguir na hora. Só que esse primeiro método você vai precisar de cartão de crédito, tá? Porque ele é um método do próprio Discord. Tem até aqui o fórum aqui do Discord explicando e tudo mais. É uma parceria do Discord Nitro com o Opera GX. Eu estou no Chrome, mas já vou entrar no Opera para mostrar para vocês. Ela começou dia 16 de dezembro de 2023 e vai até junho de... Dia 17 de junho de 2024, né? Então, galera. Dá para vocês aí ter um belo de um tempo para vocês conseguirem um mês de Discord Nitro totalmente de graça. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que acessar essa página aqui. Só que de vez que você vai acessar aqui no próprio... No Chrome, né, cara? Você vai estar abrindo o Opera GX. Se você não tem baixado, é só procurar aqui, ó. Opera GX. E você vai fazer o download aqui do navegador gamer. Direto do Opera.com, que é o site oficial do Opera, tá? Bom, e depois que você baixar, você vai estar executando ele aqui. Ele faz toda essa introduçãozinha. Tem gente que gosta de usar o Opera. Eu, sinceramente, eu uso muito tempo o Chrome. E é muito difícil eu estar me adaptando a um novo, digamos assim, né? Um novo navegador. Mas, enfim, galera. Você vai abrir o Opera GX, né? Eu vou deixar o link aí na descrição. Para vocês, você vai estar abrindo esse link dentro do Opera GX aqui, ó. Você vai colocar o link aqui em cima e vai dar Enter. Bom, como você pode ver, se você entrar para o outro navegador, ele não vai aparecer esse botão branco aqui para você clicar em Claim e pegar o seu Discord Nito. Se eu clicar em Claim aqui agora, se liga o que vai acontecer. Ele vai carregar aqui, beleza? Você vai ter que fazer, se registrar ou então logar uma conta aqui, só para ele estar autenticando aí o seu Opera, né? Então, a gente vai estar criando uma conta aqui. Bom, depois que você fizer o login aqui na sua conta, né? Agora você vai fazer novamente, clicar em Claim No aqui. E aí, o que vai acontecer? Você vai ter que aceitar aqui e autorizar, né? Vamos esperar carregar só um pouquinho. Vai clicar aqui na conta ativa, nome de usuário, vai ter que criar um nome de usuário também, né? Criar o meu aqui rapidinho, salvar. Você conseguiu, agora você está conectado o gx.games, exatamente. Agora a gente vai conseguir Claimar. Vamos ver se a gente consegue pegar aqui agora, né? Então eu fiz 5 na página aqui para ver se ele já... Aí você vai clicar aqui, acertar, seleção. Aqui você vai confirmar a sua idade, né, galera? Colocar aqui, ó, 2000, beleza? Esperar aqui carregar, né, galera? E aqui você vai escolher uma imagenzinha de perfil, você pode estar escolhendo. Beleza, ó. Aí já era, galera. Agora é só clicar aqui, vai para o gx.games. E agora é para dar certo, ó. Você clica aqui em aceitar, tá? Se caso ele não aparecer, né, que você estava ali, você estava criando uma conta, porque você não tinha. Pronto, agora deu certo. Está aqui o código promocional, você já vai conseguir utilizar, né? Deixa eu colocar aqui no Discord para vocês verem. Está aí, galera. Esse é o Discord, o link, tá? Para quem quiser aí. Vou estar deixando, beleza? Já está funcionando perfeitamente. Você só vai logar a sua conta aqui e vai fazer a ativação, beleza? Não tem muito segredo. Agora vamos ser para o segundo método, que é um cartão pré-pago, cara. Esse aqui é bem legal. E é pelo próprio Discord também. Bom, do Opera a gente já fez aqui, né? Tem o artigo do Opera também, para vocês verem que é algo oficial. E aqui agora, rapaziada, estamos na aba do Discord. E aqui você pode ganhar 25 dólares apenas se candidatando, tá? Então o que você vai fazer, rapaziada? Você vai entrar nesse link que eu vou deixar na descrição. Vai clicar aqui para se candidatar. E aqui você vai estar respondendo algumas questões bem básicas, tá? Você vai estar colocando aí o que você mais usa. Enfim, vai ter que responder mesmo, né? Com sinceridade, tudo bonitinho. Eu estou chutando tudo aqui. Enfim, você vai responder tudo isso aqui para ganhar um cartão pré-pago de até 25 dólares. Isso mesmo, rapaziada. O Discord está investindo nisso agora para simplesmente pegar algumas pessoas aí para estar ajudando, auxiliando na comunidade. Então se você tem interesse, cara, obviamente você vai fazer isso aqui tudo correto para ter a sua chance mais certa de conseguir o cartão pré-pago de 25 dólares, tá? Então você vem aqui, ó, né? Vou colocar, por exemplo, eu tenho mais de 10 mil membros no meu Discord, enfim, né? Vamos colocar, vamos mudar a próxima aqui. Enfim, você vai marcando tudo bonitinho, né, galera? Não tem segredo aqui, você coloca qualquer coisa, tá ligado? É, coloca qualquer coisa não, né? Você vai fazer correto. Eu vou colocar qualquer coisa só para finalizar aqui. Claro que é um questionário bem grande até aqui, né, galera? Mas, enfim, né? Coloca aqui, ó, Namer Server. Aí você pega o ID da sua conta aqui, bonitinho. Aí você vem aqui, ó, PIA, você clica no perfil. Será que tem como eu vou copiar do meu próprio aqui? Eu acho que aqui, ó, PIA é o ID da mensagem. Vou pegar da mensagem mesmo, coloco aqui, beleza? Ó, coloco qualquer coisa aqui, beleza? Enfim, só para mostrar para vocês, né? Tem ali, ó, deixa o botão para clicar ali para pegar o ID certinho. Então vamos lá, galera, ó. Várias e várias coisas que você tem que preencher aqui. Zaki L2K, né? O ID novamente. Enfim, você vai preenchendo tudo bonitinho, galera. Para você estar ganhando esse... Eu não vou ganhar, né? Porque olha só o jeito que eu vou preencher, né? Mas você vai preencher para ganhar aqui um gift de 25 dólares. E é um cartão pré-pago, ou seja, você pode colocar diretamente aqui no Discord para resgatar o Discord Nitro. Você pode comprar qualquer coisa na Amazon. Enfim, cara, você pode utilizar para qualquer fim que você queira, tá ligado? Você não é obrigada necessariamente a estar utilizando para, digamos assim, para certa coisa. Não, você que vai escolher para que você vai usar esse cartão de crédito, digamos assim, de 25 dólares. Bom, eu vou mostrar um método extra aqui, tá, rapaziada? Que é só, tipo assim, ah, beleza, eu quero um gift sem cartão também, tá ligado? De uma maneira mais fácil. Você vai estar acessando a Twitch aqui, onde eu faço lives 24 horas e vai deixar as lives abertas para você juntar pontos e trocar impremiações com o Minecraft. No exclamação loja, temos gift card também de Discord Nitro, cara. Para você saber quantos pontos você tem, é só você dá exclamação pontos. Você vai somando os pontos só por deixar a live aberta. E aqui você pode pegar o Discord Nitro, inclusive tem dois aqui por apenas 6 mil pontos. Só para vocês terem ideia mais ou menos como funciona. Você ganha 720 pontos sem ser sub. Se você for sub, você vai ganhar três vezes mais. Como que vira sub, eu já vou explicar. Vai ganhar dois mil iniciais se você virar sub. E três vezes mais aqui pontos aqui, ó. Se for para o subscore como três vezes mais, beleza? Mas, ó, vamos supor que você é uma pessoa normal que vai formar normalmente aí, ó. Você precisa de seis mil pontos. Por dia, você vai ganhar aí 720 pontos. Então, vamos ver quantos dias você vai precisar. Vai precisar de oito dias e... 33, né? 33% do dia. Entendeu? Então, você vai precisar de oito dias aí para conseguir, tá ligado? Nove dias aí, no máximo, você vai conseguir pegar um Discord Nitro. E para você que deixa o PC ligado aí, cara, ou o celular ligado, é só deixar aberto aí. Você não vai nem perceber, vai passar rapidinho. Entendeu? Não tem muito segredo. Agora, se você for sub, cara, você vai fazer isso aqui e dividir isso por três ainda. Se você for sub em dois dias, três dias, no máximo, você já pega o Discord Nitro. Para você virar sub, é só você dar exclamação Prime, beleza? Sub como as um Prime é de graça, você não paga nada. A gente tem 371 subs todos os meses, a galera da sub aqui no nosso canal. E ou você pode pagar sete reais e pouquinho, né? Só que daí o sub, cara, você vai formar muito mais. Você pode pegar muita mais coisa na loja, você já ganha uma porrada de coisa inicial aqui, por exemplo. Você vai estar ganhando. Vantagens, gerador de Minecraft, VIP do Hypix, todas as coisas mais de Lunar. Regi de disclusiva, não é exclusivo, DNA exclusiva, ExitLeg de graça, que é nosso parceiro, né? ExitLegzão aí bolado, beleza? Tweaker V5, para você utilizar seu computador. Textura exclusiva, cargo de sub no Discord, 2K de brinde, de desacupoints, tá ligado? Enfim, uma afinidade de coisa, só virar sub. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero de coração que todos vocês tenham gostado. Se inscreva aqui no canal, de coração mesmo, para eu tentar evoluir a qualidade para vocês. Então deixa seu like, é nóis, valeu e fui. Tamo junto, rapaziada.